Estamos de volta com o programa da Comunidade. Você que está aí do outro lado, que é consumidor final ou tem um comércio, um mercadinho, presta atenção porque eu tenho uma dica para você melhorar ainda mais as suas vendas, viu? A gente vai falar de uma linha de cosméticos que está revolucionando o mercado de Manaus e em todo o estado do Amazonas, a H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. A linha da H2O está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. A H2O você encontra na Manaus, em Manaus, na distribuidora Thalian Cosméticos. E você que é comerciante e ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, ligue agora para a Thalian. 38-563-65. Produtos de qualidade, que não agridem o meio ambiente. H2O Evolution. E é para você. 11 horas e 37 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, principalmente essa dica que eu acabei de dar aqui, é para você que está no interior do estado, viu? Nada de ficar passando a perreio, não. Começa a vender H2O Evolution, porque tem o preço baixo e a qualidade é ótima. Fica ligado aí você. Liga logo lá para Thalian. 11 horas e 38 minutos. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade. Quem está ali assistindo a gente? Ah, o Bruno Fonseca está lá na comunidade da Chapa. Ele já entrou ainda há pouco fazendo uma prévia do que ele vai trazer para a gente da denúncia. E ele está na casa de um dos moradores lá da comunidade da Chapa, assistindo a gente. Um grande beijo para todos vocês que estão aí na comunidade da Chapa. Vamos ver o que o Bruno está fazendo aí. Olha, Bruno, está boa você. Eita, bem aí, viu? Olha, a gente está assistindo aqui. A gente está aqui. Estamos bem, estamos bem. Estou aqui na casa da Dona Maria, que há 15 anos. A gente mora aqui na comunidade da Chapa. Porque nós somos desprezados, nós pedimos ajuda, mas ninguém aparece aqui. Sempre acontece nessa água aqui, poluída. Quando eu caio para limpar a frente da minha casa, eu adoeço. E diz que nós morremos... Agora, sabe? Só me interrompendo aqui. Vamos aqui para fora, Dona Maria? Aqui para fora. Para quem está em casa agora, acompanhando ao vivo o programa da comunidade, nós estamos na comunidade da Charpe, no Multibrais, onde aproximadamente umas 100 famílias moram por aqui. A gente está vendo aqui a casa da Dona Maria. Dona Maria, a senhora mora há 15 anos. Tem que andar até com cuidado para poder não cair. Há 15 anos, né, Dona Maria? E quando eu perguntei dela como é que ela lida com a situação quando chove, ela fala, eu lido dentro d'água. Isso é chocante para quem não convive com isso, né? Eu imagino para você que está em casa, ouvir isso de alguém mexe muito. E a senhora há 15 anos vive assim. E vivo assim. Casa caiu quase em cima de mim. Aí eu pedi a ajuda desse meu filho que chegou agora aqui, me deu 50 reais, eu puxei essa atrás dessa daí, porque aqui eu tinha dedico para a minha neta, que não tinha onde ela morar. Justamente esse meu filho me ajudou a fazer essa puxada que eu vivo fora da água agora. Agora você que está em casa, você que nos assiste nesse momento, preste atenção aqui, ó. Aqui a gente está vendo que é um igarapé que começa ali na Rua Sone, que é uma das principais aqui da comunidade da Charpe. A gente vê aí, ó, gente, que existe a água do igarapé, existe o lixo e existe também a doença, a dengue, existe aí o mosquito Aedes aegypti, né, que transmite várias outras doenças. A gente vai andar aqui. Muito obrigado por não ter nos recebido na sua casa, viu? Ela estava assistindo nas alturas aqui, viu, Márcia? O programa, bem alto, todo mundo vendo. O pessoal aqui assiste bastante. E olha só, a gente vai aqui, ó, para a casa de outra pessoa. Aqui é uma ponte, Márcia, que nós andamos. E foram os próprios moradores que construíram essa ponte aqui na Charpe, viu? Vamos entrando aí, ó, que encontrei, inclusive, uma filha minha aqui. Vim aqui na Charpe e não sabia, Márcia. Olha só aqui a minha filhinha, a Micaela. Mostra a Micaela aqui, ó. Olha, meu Deus do céu, Márcia, que coisa linda que mora aqui na Charpe, Márcia. Eu vou levar para casa, eu estou coisando essa. Todo dia, vem cá, que eu estou apertando ela. Olha aqui, quem mora aqui é a mãe da Micaela, né? Qual é o teu nome? Mirian. Mirian, tu mora há quanto tempo aqui já? Rapaz, desde antes da minha mamia ter, porque minha irmã tem 25 anos e a gente mora muito tempo aqui. Então, é tipo assim, eu sofro muito aqui por causa dos meus filhos. Onde eu moro, esse muro está quase para cair, entendeu? Então, assim, eu não passo nem o dia tanto lá, porque a gente passar a mão ou chover, dar um vento, ele pode cair em qualquer momento. Então, eu tenho dois filhos pequenos e é isso que eu tenho para falar aqui. É complicado mesmo, né? A gente vê que são casas de madeira, casas que a qualquer momento podem cair devido às madeiras já estarem podres. E pode cair, né, Márcia? A gente vai agora. Obrigado, viu, gente, por ter recebido a gente aqui. Brigadão. A gente pode ver também que tem muita criança, né, Márcia? E agora, a gente vai andando aqui, ó. A gente vai conversar com essa moradora aqui, aqui fora. O que você vê é parente aqui da Micaela, a nenenzinha. Aqui, Márcia, a gente pode ver que existem várias divisões, né, dessas pontes improvisadas aqui pelos próprios moradores. É muito complicado passar por aqui, olha aqui, ó. Olha como é que é a convivência de um ser humano. Olha só, gente, a gente perdeu, acabou perdendo o áudio aqui do Bruno Fonseca, lá da comunidade da Sharpe. Vamos voltar para cá, tentar resolver esse problema. Ele está ao vivo na comunidade da Sharpe, nesse momento. Está ouvindo a denúncia do morador da comunidade da Sharpe. A gente vê que a situação lá é uma situação bem precária. E eu estava aqui já conversando com o Ivan, vendo as imagens. A situação para essas pessoas aí, a solução para essas pessoas é elas serem recolocadas em outro lugar. Voltou o áudio agora, vamos voltar de novo com o Bruno ao vivo lá da comunidade da Sharpe, onde ele está mostrando a dificuldade das pessoas. Bruno, pode voltar. Volta a falar aqui da comunidade da Sharpe. Como é que é o seu nome? Alcimara. Alcimara, tu mora aqui, né? Eu moro aqui. Olha só, a Alcimara mora aqui, ó. Vamos andando aqui, ó. Aqui na comunidade da Sharpe. Olha só, a Alcimara está falando aqui para mim que a casa dela já caiu, né, Alcimara? Caiu essa parte aqui todinha, aí só deixei essa daqui para o meu pai pisar porque não tinha onde ele pisar. Mas conforme a água, quando dá, isso aqui é bolo de água, isso aqui alaga, é todo tipo que não deve vir, deve vir para cá para dentro de casa. E quando alagou, quando eu morava aqui, meu filho adoeceu, entendeu? Eu vou pedir para o nosso cinegrafista vir para cá para frente, eu vou aqui para trás do nosso amigo aqui, Anderson Tavares, para ele mostrar para você que está em casa e vem para cá, Alcimara, comigo, para ele mostrar de perto e ver aí você de casa, que está nos acompanhando, essa situação. Aqui, basicamente, 100 famílias moram na comunidade da Sharpe. É uma comunidade que sofre constantemente com as alagações, não é? E eu queria que você me respondesse, como é que você dorme? É preocupada, né? Preocupante, porque agora o momento pode chover, né? Já chegou, já parou o tempo da chuva, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe coisa da natureza. Agora o momento, como eu disse, deu mais chuva, mora aqui, ele pertence, ele só mora aqui, já varou, ficou todo machucado, a ponte dele, ele já caiu com a ponte aqui, só é feita porque os moradores se irram e faz, porque prefeito aqui não entra, a gente aqui é esquecido, entendeu? Então ele só lembra dos povos daqui de dentro quando querem voto. E agora que a gente quer um aqui dentro, não aparece, só aparece para mentir. Então a gente que tira do nosso bolso para fazer ponte, a gente que tira do nosso bolso para fazer casa. Então é essa hora que eles deviam entrar e vir ajudar, entendeu? A gente que precisa, assim que a gente precisa deles, eles precisam da gente. Então eles têm que vir para cá, entendeu? Porque está aí, chegando a eleição, quero ver qual é o mentiroso que vai entrar aqui dentro para ajudar os que estão precisando, necessitando aqui, porque isso aqui é uma vergonha, é uma vergonha para o amazonense como para eles também. Tá certo, essa é a Alcimara que falou aqui com a gente, a gente está mostrando aqui, vem aqui Anderson, vamos mostrando aqui mais um pouco aqui do Multibras, da comunidade da Sharpe. É uma situação realmente muito ruim, a gente está vendo esse senhor aqui que está andando pela ponte, o senhor mora bem aqui, né? É aqui. É ruim, né? Ficar todo dia saindo e voltando. Não é fácil, não. Não é fácil. E agora de noite? Noite é pior? Noite é pior, sim. Por quê? Noite é pior porque arriscado a gente cair aqui, né? Quebrar uma perna, quebrar um braço, né? Tá certo. Olha, Márcia, essa é a situação aqui dos moradores do Multibras, aqui da comunidade da Sharpe. A gente ficaria horas aqui mostrando o que eles passam todos os dias e como o programa é curto e não dá para mostrar toda a comunidade, A gente está vendo aqui, né? De perto a realidade deles, como é que eles lidam todos os dias com isso, principalmente quando chove. Igarapé poluído, doença e basicamente toda essa família aqui que a gente acabou de conversar, essas pessoas, São mais ou menos 20 anos que eles lidam com esse problema, viu, Márcia? 20 anos! 20 anos é o que eles passam aqui todos os dias com essa situação, sem ter realmente a dignidade de ter uma casa com segurança, né, Márcia? Então eles pedem aí estrutura aqui, eles pedem aí, principalmente eles pedem socorro, Márcia. E é assim que a gente encerra essa matéria aqui, essa nossa entrada, mostrando a situação aqui dos moradores da comunidade da Sharpe. Eles pedem socorro, viu, Márcia? Obrigada, Bruno Fonseca. Sabe há quanto tempo eles estão aí? Eles estão aí passando por essa dificuldade há 20 anos. Esse é o tempo que os moradores da comunidade da Sharpe, que hoje denunciam a precariedade onde eles vivem, moram lá nesse local onde o Bruno Fonseca hoje traz o nosso vivo. 20 anos! Agora nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a CEMUSP disse pra gente que vai lá limpar, vai lá fazer uma faxina e tirar essa sujeira toda que tem aí na comunidade da Sharpe. Só que quando a gente mora numa casa que o chão é de barro, a gente varre, varre, varre e nunca acaba areia, nunca acaba o barro, nunca acaba aquela poeira de sujeira, né? Então, esse é o caso da comunidade da Sharpe. Eles vão limpar, mas o problema não está só no lixo, o problema está na umidade. Eles moram em cima de uma água podre, uma água estragada e moram com mato alto. Aí não tem só sujeira e não é só sujeira que de repente os moradores eventualmente acabam rebolando aí, como diz aí a pessoa, na direção da água. Aí é um caso de política pública de saúde. Eles têm que ser tirados daí, eles têm que se mudar desse local. Esse local não dá pra manter crianças e idosos e muito menos os adultos. Não dá pras pessoas morarem no local onde tem sujeira, com certeza aí tem rato, com certeza aí tem uma série de insetos transmissores de doença, deve ter besouro que passa a doença de chagas nessas frestas aí, nessa madeira. Deve ter, com toda certeza, um mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que não é só o da dengue mais, né? Do chikungunya, do zika vírus. Nessas embalagens que acabam acumulando água limpa, que na água suja não tem a larva do Aedes aegypti, tem na água limpa. Então é uma série de problemas que não vai resolver só com o lead da CEMUSP. É uma série de problemas que vai resolver quando o poder público resolver sentar com eles e resolver uma situação inteira, integral. Ter que tirar essas pessoas dessa casa, não é só arrumar a casa. Claro, se arrumar, tira elas daí, faz uma casa organizada, ou um prédio, ou uma série de casas bonitas e limpas e novas, aí talvez resolva. Mas deixar essas pessoas aí não é digno, não tem dignidade nenhuma. A gente espera que o poder público, não só a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, mas o poder público olhe por essas pessoas e possa resolver o problema delas, porque isso não é jeito de viver, não. São 11 horas e 49 minutos, vai já virar o relógio. Hoje eu quero mandar um alô especial para o pessoal do Lago do Janauacá, que está assistindo a gente, está assistindo o programa da Comunidade. Muito obrigada, gente, pela audiência. E um grande beijo enorme, do tamanho do mundo, do tamanho do Rio Negro, para Manacapuru, que também está acompanhando o programa da Comunidade. Já recebe o sinal da TV em Tempo e está assistindo a gente aqui no nosso programa da Comunidade. Obrigada, gente. Um beijo também. Vou estender esse beijo para Iranduba, para Careiro, né? Careiro Castanho, para todo mundo, para Calpireira, todo mundo que está acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência. 11h50, a gente volta aqui para a cidade e vai lá para a Zona Oeste, vai falar lá no Tarumã, onde uma casa acabou pegando fogo. Agora, gente, eu vou dizer para você aqui, a casa pegou fogo e a suspeita é que o dono da casa tenha ateado fogo na residência, porque parece que ele descobriu uma traição da mulher e acabou ateando fogo na casa. É o destaque que a gente vai acompanhar agora, para você que tem do outro lado, aqui na tela. Vamos ver. A casa ficou destruída. O incêndio foi na manhã desse domingo na Comunidade Parque São Pedro. Segundo os moradores do local, quem ateou fogo foi o próprio morador, identificado pela polícia como Humberto Monteiro Ferreira, mais conhecido como Beto. Ele teria descoberto que a esposa tinha um outro relacionamento. Estava tendo um problema no relacionamento dele já há mais de meses, e estava fazendo acompanhamento nele, que eu sou o diácono da igreja, e eu estava fazendo acompanhamento com ele. Aí, felizmente, aconteceu isso aí. Eu já tinha avisado para ele, para ela, que se ele não procurasse se consertar, o que ia acontecer era o pior. Segundo os vizinhos que viram o momento do incêndio, Beto ainda acordou os dois filhos. Uma menina de 8 anos e um adolescente de 13, para saírem da residência. Ele acordou as crianças e tirou eles, aí botou fogo na casa. Elas ficaram sentadas aí do lado da casa do vizinho chorando, aí chegou a polícia e o bombeiro. As testemunhas disseram que a mãe teria passado a noite fora. O casal de irmãos foram entregues para ela. Humberto foi ouvido na delegacia e depois foi liberado. O inquérito foi aberto e a polícia civil vai investigar o caso. Agora você vê, né? Uma série de situações aqui que a gente pode avaliar com essa notícia, que na realidade foi a Priscila Mello que fez ontem, não foi o Bruno Fonseca. O Bruno Fonseca daqui a pouquinho vai trazer para a gente a ronda policial no programa. Antes dele ir ao vivo lá para a comunidade da Charpe, ele já circulou a cidade para trazer as informações de polícia. Mas essa reportagem foi feita pela Priscila Mello ontem ainda. A gente vê o que é uma pessoa egoísta. É uma pessoa egoísta, não é uma pessoa traída. É uma pessoa egoísta. Porque o pai tirar o teto dos dois filhos é o extremo do egoísmo. Ainda bem que ele teve o discernimento de tirar as crianças de dentro de casa. Senão, além de egoísta, ele vai virar assassino também. Então é aquela história. Se a mulher traiu, a culpa não é tua, a culpa é da mulher. O problema está nela. Quem trai é que está errado. Não é o traído, não. Quem trai é que está errado. Não é quem é o traído, não. Agora o homem vai e tira a casa dos filhos. Tirou o teto dos filhos, dos próprios filhos. E os filhos agora vão ficar morando de favor junto com a mulher. E ele ainda vai ser responsável pelo crime que ele cometeu, que foi dano ao patrimônio privado, patrimônio particular, porque essa casa também era da esposa, e ainda correu o risco de tocar fogo nas outras casas ali das redondezas. Então, por causa de um chifre, pelo amor de Deus. Mas, enfim, ele deve estar arrependido. Eu espero que ele esteja arrependido, porque os filhos agora estão sem teto para morar. Então, a briga do casal, o que o pai e a mãe fazem, o que o marido e a esposa fazem, não tem nada a ver com os filhos. Resolvam essa briga de vocês e não acabem trazendo prejuízo para os filhos, para as crianças que não têm nada a ver com isso. Vocês escolheram, vocês se apaixonaram, vocês se amaram, fizeram menino, e agora querem castigar as crianças por causa das escolhas de vocês? Faça-me o favor. Agora, os filhos é que estão sem teto, por causa da irresponsabilidade do pai, que não pensou que a culpa da traição não é dele, é da mulher. Se é que é isso mesmo, e é muita insanidade tirar a residência, tirar o teto dos filhos. Eu vou te falar, olha, são 11 horas e 54 minutos, no sábado, no Bariri, na zona sul da cidade, duas casas desabaram, ninguém ficou ferido, mas mais uma vez a gente traz para você que está aí do outro lado, acompanhando aqui o programa da comunidade, a situação da habitação aqui na nossa cidade. A gente trouxe agora aqui, a comunidade da Chá, pessoas que estão vivendo sem dignidade nenhuma, em casas precárias, que lá no Bariri aconteceu a mesma coisa, e ainda bem que ninguém ficou ferido, mas podia ter sido pior. Vamos acompanhar a reportagem. Probleminha aqui no áudio, vamos tentar recuperar aqui a narração da repórter, né, que foi a reportagem do fim de semana, e a gente está vendo aí a situação, olha só, foi o Fred, foi a Nilce que está me dizendo aqui, quem foi que foi o Fred, né, Fred Rocha que fez essa reportagem, e a gente está vendo a situação precária com que essas pessoas estavam, olha só, os utensílios domésticos todos jogados, a panela que faz a comida, o garrafão de água, o pessoal saindo de casa com a máquina de lavar roupa, e olha só isso, gente, não tem condições das pessoas morarem desse jeito, olha só que precariedade, a gente vai trazer mais, a gente vai tentar trazer a reportagem completa para você, que tem do outro lado, daqui a pouquinho você continua ligado, e daqui a pouco a gente volta para Bariri, para trazer outras informações das pessoas, e o que elas estão passando por lá, mas agora a gente vai trazer para você aí, a reunião de uma ONG, membros de uma organização não governamental, se reuniram no fim de semana, para tentar salvar a Cachoeira Alta, um dos cartões postais mais frequentados, até a década de 1990, eles pretendem despoluir a água, e devolver a Cachoeira aos banhistas, tem até dois anos, será que é possível? Penso que seja assim possível, vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. O grupo coletou água da Cachoeira, para analisar o grau de poluição, o objetivo dessa amostra, é para que a gente possa ter um parâmetro, em realidade, sobre qual é o tamanho dessa contaminação, em relação sobre esses dejetos, tanto a questão de industrial, como dejeto residuário, humano, né? Apesar de poluída, a Cachoeira Alta, no Tarumã, zona oeste de Manaus, ainda guarda muitas belezas, a queda d'água é uma delas. E foi justamente a riqueza natural do lugar, que fez uma organização não governamental, se mobilizar para tentar salvar a Cachoeira, abandonada há quase 20 anos. O local foi tomado pelo lixo, e é muito utilizado por rituais religiosos. Infelizmente, o descuidado dos órgãos públicos, com o nosso meio ambiente, com a nossa natureza, ocasionou o que a gente está vendo hoje, esse desastre. Infelizmente, hoje, a população não pode mais nadar, usufruir, de uma natureza tão bela, que é essa que a gente pode presenciar. A nascente da Cachoeira Alta, é no Novo Israel, Zona Norte. O objetivo do grupo é devolver o balneário aos banhistas. Entre as décadas de 60 e 90, a Cachoeira Alta foi um dos cartões postais mais bonitos, e mais frequentados aqui da capital. E para os especialistas, o trabalho mais difícil, não é despoluir a água da Cachoeira, mas sim, conscientizar a população, a não poluir. A natureza, ela tem a capacidade, de desenvolver essa resiliência, fazer essa autodepuração, e revitalizar novamente. Eu sei que é um projeto difícil, provavelmente demorado, porque a parte mais, digamos, mais difícil será a sensibilização humana. A ideia é que em pouco mais de dois anos, seja possível tomar banho na Cachoeira Alta. A partir do momento que começa a não sujar, como já começaram, daqui dois anos a gente volta a tomar banho aqui. Com certeza. O grupo deve percorrer escolas e comunidades do Tarumã, para conscientizar os moradores da importância de não jogar lixo no entorno e na própria cachoeira. Isso aqui, como também o Igarapé do Mindu, também nos causa muita tristeza, porque o Igarapé do Mindu também é um... Eu fui tomar café lá no Igarapé do Mindu, que lá tem um café da manhã todos os domingos, e a gente foi passear lá, porque lá a gente pode dar uma volta ali, pelaquela vegetação linda que é, o Parque do Mindu, e a gente viu a cachoeira, infelizmente, cheia de espuma, também com sinais de poluição. Então a gente vê o que o ser humano faz com a natureza. Nós somos destruidores, infelizmente, nós destruímos a natureza. Natureza esta que nos serve, porque foi balneário, a cachoeira alta foi balneário, aqui na nossa cidade, muita gente não precisava se deslocar e ficar uma hora no carro para chegar a Presidente Figueiredo para curtir cachoeira, não. Curtir a cachoeira e as corredeiras aqui na nossa própria cidade, aqui em Manaus. E a gente vê essa notícia com uma tristeza enorme, porque é impressionante como nós destruímos as nossas riquezas naturais, nós destruímos as nossas quedas d'água, nós destruímos e poluímos os nossos igarapés, nós fazemos isso com a natureza. E essa natureza é nossa. Você imagine o que é o mundo inteiro olhar para o Amazonas, olhar para o Amazonas com uma inveja danada e a gente tem isso aqui na nossa vida e destrói. Então a gente espera que nós um dia nos conscientizemos da nossa responsabilidade com a natureza e não fique só jogando a responsabilidade com o poder público. A gente tem maneira de culpar o poder público por tudo, mas nós, cidadãos, também somos culpados por muitas mazelas que nós enfrentamos nesse mundo. Doze horas em ponto. Uma boa tarde para você que está acompanhando o programa da Comunidade Agora Sim. Vamos fazer a reportagem do desabamento de duas casas que aconteceu na zona sul da cidade, no Bariri. Ninguém ficou ferido. A reportagem é do Fred Rocha do fim de semana e a gente acompanha agora na tela. Os moradores salvaram o que puderam, mas perderam muita coisa. O que a senhora acabou perdendo nesse desastre? Geladeira, perdi fogão, perdi tudo da minha cozinha, armário, pia, tudo. E a minha nora perdeu as coisas dela quase tudo também. Tudo praticamente, porque se ela for tirar aquela parte ali de baixo que está dentro d'água, vai cair as coisas dela tudo dentro d'água. O susto para a senhora quando tudo começou a desabar? Com certeza, né? Um susto para mim, um susto para ela que estava dentro da casa. Priscila mora na última casa que também teve parte da estrutura destruída. Ela foi mais uma que perdeu quase tudo. Eu corri risco de vida. Se eu estivesse dormindo de noite aí, a casa ia cair e tudo, eu poderia morrer. Eu e minha filha, entendeu? Estava correndo risco de vida aí dentro. Esta parte era onde ficava a cozinha. Tudo veio abaixo e foi parar no rio. Era por volta das quatro horas da tarde quando os moradores ouviram o estalo e saíram correndo com medo. Esta outra parte onde eu estou é onde dava acesso à casa da Priscila, que está mais à frente ali. A estrutura está praticamente vindo abaixo. Aqui ficava a ponte, que também acabou destruída. Sem ter como chegar ao que restou da casa, temia a qualquer momento perder o pouco que tinha. Foi o fogão, a geladeira, tudo para debaixo da água. Lá no guarda-roupa ainda está lá dentro. Algumas coisas minhas estão lá ainda. O local onde as casas foram construídas é na beira do Igarapé. A Defesa Civil foi ao local, mas não interditou as casas. E ainda informou que só hoje ia poder acionar a Secretaria de Assistência Social para que as famílias recebessem auxílio. E tem que receber rápido. Tem que receber auxílio rápido. Isso aqui é gente que está precisando de ajuda urgente. Não é ajuda para amanhã ou para outro dia. Isso aqui foi no sábado. A gente tem notícia de hoje de como estão essas pessoas? Nós temos notícia de hoje, a Defesa Civil já interditou e a Secretaria de Assistência Social já atendeu essas pessoas? Porque essas pessoas precisam de ajuda imediata. Tem gente que saiu com a roupa do corpo. Agora, você está vendo mais uma vez a imagem, infelizmente, da gente e o que a gente faz? Jogando lixo no igarapé. Doze horas e dois minutos. Vem aqui comigo que tem doce. Para tentar dar uma amenizada nessas notícias todas que a gente traz aqui no nosso programa da comunidade. Nós temos um bolo pudim de prestígio. Chocolate embaixo, coco em cima, lá da vovó Tereza. É o bolo da vovó Tereza dando ar da graça aqui. Que graça, hein? Ei, Sosaluciano, dona Verônica. Que graça, né? Coisa deliciosa aqui para adoçar um pouco aí a vida de quem está recebendo essas notícias tristes, né? Mas que são inevitáveis. Nós precisamos repassar essas notícias. Olha, lá no bolo da vovó Tereza você encontra bolo recheado com doce de leite, cobertura de morango, bolo fit, bolo de limão, que eu adoro, bolo para festa junina arraial, bolo de churros com canela, com banana frita, de chocolate. Agrada a todo mundo o bolo da vovó Tereza. e você pode encomendar tanto no Parque das Laranjeiras quanto no Parque das Naked Cake. Aquele bolo pelado, né? Que a gente diz que fica lindo e também é uma delícia. Então, liga, encomenda e vai buscar, tá? Liga, encomenda e vai lá buscar. Bolo da vovó Tereza. Esse bolo é para você. Lembrando que você precisa pegar hoje, tá? Tem que vir buscar hoje. Senão, ó, vai perder o bolo. Olha só, gente. Doze horas e três minutos ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. A gente vai trazer para você as informações dessa imagem. Coloca a imagem aqui no ar para mim. Olha só essa luta travada entre o policial e o bandido que roubou a arma do policial. Olha que ousadia. Olha que ousadia, minha gente. Olha como é que está a bandidagem aqui na nossa cidade. Ele roubou a arma do policial, chegou a ameaçar o policial ainda com a própria arma, com a arma dele e fugiu. É destaque que a gente vai trazer já já depois do intervalo. Não sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto